Música Estabelecer ações conjuntas de pesquisa aplicada e capacitação técnica para a região da Serra Gaúcha. Esta é a finalidade do convênio assinado nesta sexta-feira entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, SENAR, EMATER e a Universidade de Caxias do Sul para a implantação do projeto integrado de pesquisa agrícola e capacitação de agricultores, técnicos e extensionistas rurais. Esse projeto integrado de pesquisa agrícola e capacitação de agricultores técnicos, extensionistas e rurais, acho que é uma primeira parceria de quatro instituições com grande representatividade no setor primário. E vocês saberão agregar os outros setores que porventura não estejam aqui e que por um motivo ou por outro podem fazer parte. Mais de 70 técnicos estão envolvidos na atividade e a previsão é de que 2.500 agricultores, produtores e técnicos rurais sejam beneficiados ao longo do projeto. Hoje nós assinamos o convênio interinstitucional entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, do Departamento de Pesquisa e Diagnóstico Agropecuário, junto com o SENAR, EMATER e a Universidade de Caxias do Sul. A ideia é que nós realizamos pesquisa agrícola aplicada, voltada às necessidades que os produtores rurais da Serra Gaúcha têm e juntamente com essas pesquisas, rapidamente esse conhecimento esteja à disposição dos agricultores mediante cursos, seminários, dias de campo, momentos de capacitação para o nosso produtor da Serra Gaúcha. O convênio será fomentado pelo SENAR-RS com contrapartida das instituições, contabilizando um total de 7 milhões em investimentos. Nós estamos caminhando para a construção de um sistema integrado de pesquisa agropecuária, que sempre nós defendemos, mesmo com as alterações e com as mudanças que houveram, nós sempre reafirmamos, até pela orientação do governador Sartori, de que a pesquisa ia continuar e continuar de uma forma mais forte, mais integrada. E foi exatamente o que aconteceu nesse centro de pesquisa, que é pioneiro, é o primeiro e tem outro já em andamento. integrando com a universidade, com o SENAR, com a EMATER, as ações para o fortalecimento da pesquisa.